E, gente, mais um dia por aqui e volta a saga da TV. Hoje vamos ver se dá certo com o aparelho que a gente tem lá em casa, né? Gente, vocês acreditam que a Dani trouxe o TV Box do lado de casa pra testar se essa TV vai funcionar? A TV Box. Vamos ver se acender a luz, é um bom sinal, velho. Porque a gente suspeita, gente, que elas dizem que pegam em todas as TVs, né? Se não assistiam o vídeo, ela funciona, né? Ai, todo mundo fala que esse TV Box pega em toda a TV. Lá não acendeu, não tá acendendo, né? Vira ela pra cá. Bichando a pesada, hein? Vamos ver agora. A televisão. O lado da televisão é igual. Vamos ver, gente. Trouxe até o controle e tudo ali aqui pra testar. Se não funcionar, é culpa da internet. Não, o pessoal fala que essa TV Box serve em tudo. Agora vamos ver. Aquele momento de ansiedade. Será se vai? Será se não vai? Aí, acender, acendeu. Cuidado que os feitos são curtos. Aí, agora tem que colocar colorido, né? Porque tá em preto e branco. Preto e branco. Ele falou, quando é assim, é porque o cabo não é o original pra ele. Aí tem que ir testando pra recorte dar certo. Aí tu vai desconectar e conectar de novo, né? É. Eu só posso assistir o vídeo aqui pra saber qual é a cor. Aí, gente, ó. Funcionando normal. Só ficou preto e branco, mas tá funcionando. Não, mas tem que só saber qual é a que tem essa roupa. É só assistir aqui. Eu vi o cara ali, eu ensino. Até mudar. Aí, gente, no vídeo, vocês vêm passando tipo uma listra, mas ela... Tá, ela tá mexendo, né? Mas ela não tá assim, gente. É por causa devido... Câmera, não sei por que na câmera fica assim, né? É, o cara também falou que no vídeo dele também vai pensar ficar tremendo. Ó. Vocês vêm passar essa listra, gente, mas pessoalmente não tá assim. É por causa do brilho mesmo. Não sei. As novas não ficam assim, não. Eu acho que é só essa TV mais antiga, né, que mostra desse jeito. E depois de tanto tentar, né, a Dani ajeitou aqui, ó. Ela conseguiu achar a configuração pra dar brilho à televisão, né? Aí tá aqui, ó. Já funcionou. Não é que tá estando, né? Esquentou a tela das antenas aqui. Tava com um bom tempo que tinha parar de funcionar, né? Ó, o carro da antena era que ele falou, a casa não tem que ficar fora da aula. Aí tá aqui, ó. Abaixei o brilho daquela tarde, com o brilhão muito forte. Aí, cara, não tem problema de visão, tá ruim. Agora vamos deixar eu esquecer ela hoje, pelo menos. Só na metade da noite aqui. Seguimos aqui, né, na rua. O Edenilson não esquece do meteoro que não fica perdendo. O que tá vendo esse meteoro? A gente sabia, só que a gente esqueceu que ia ser ontem. Aí lá se vai. O Edenilson não para de falar desse meteoro que ele perdeu. Ah, não perdeu. Mas foi vinte, mano. Você não viu, não? Não, não viu. A gente só viu os vídeos depois. A câmera e os vídeos. A câmera conseguiu pegar. clarinho. As coisas que ela passou, ela deu um clarão. Clarinho tudo. Foi pela câmera, pelos vídeos, pessoal, tudo postando. Tá geral, postando. O Edenilson falou que se soubesse, tinha ficado acordado pra ver. Foi meia noite e dez. Em ponto mesmo. Em todo lugar. Em todo lugar. Aqui. A região aqui todinha. Em geral. Em Piauí. É, mas só deu pra ver se era em Piauí, né? Foi. O Edenilson não esquece. É raro, eu dizer que ia ser raro. E do nada, já foi colocado, foi no nosso transamento. É, ele botou tudo aí. Nessa transição esquentada, botou tudo aí que tiver aí. Botou pra assistir hoje. Os programas já foram a luta, já foram o início. Na hora que o programa da misa já foi o SBT, tudo. Vídeo de hoje, testando a TV. É, mas hoje é testando a TV. Naquele dia não deu certo, hoje deu certo. Aí, olha só, gente. Colocar aqui pra remembrar o dia do nosso casamento, olha. Acho que do casamento, casamento mesmo, tu não consegue achar não, né? Não, porque tá mais lá pra trás. Será que apareceu, bem? Foi, apareceu. Olha o beijinho lá no fundo, lá, ó. O beijinho de gravar. Não foi nada, eu acho que foi pior, né? Eu acho. Não sei muito, eu não achei. Casando. Assistiu o vídeo do nosso casamento direto, né? Não. Tu repara, toda vez que não assistiu o vídeo do nosso casamento chove, né? Tu lembra? Ah, se eu não me gostei do casamento, do casamento, mas eu não achei o caderno, não me deixei oito anos, porque eu não faço. Aí tá bom demais. Tá aí, ó. Amanhã ali mais o pai. Pode ir. E aqui. Pode ir daqui o capacete. O fotógrafo. E, gente, agora é o horário de janta, olha só. Baiãozinho, carnezinha de francozinha, tomate, assistindo TV ainda, né? A TV vai ficar aí rolando até uns 11 horas, por aí, assim. Gente, pra quem não tá entendendo, né, Denis, vai. Por que que tu trouxe o TV Box também? Por que a gente foi pra testar também a televisão, né? E também porque a gente vai dormir hoje aqui, né? Aí aproveitar, né? Gente, quando for todo mundo se deitar, nós vamos lá na televisão lá pro quarto, vamos assistir um pouquinho do programa que a gente gosta de assistir e dormir. Não, o que vai acontecer vai ser eu, vou dormir, tu vai colocar no teu aplicativo de jogo, vai assistir jogo, vai assistir filme, vai assistir tudo enquanto eu durmo. A verdade é essa. Quando é meia-noite, pouco, eu agarro o som do vídeo atrasando também. Agora, por que, gente? Porque o Edenius tá evitando pegar frieza. A gente queria vir pra cá, só que quando volta é muito frio, né? E a gente quer evitar pegar frieza e outra. Lá perto de casa, hoje, fizeram duas queimadas, daí lá tá tudo pôndio de fumaça, gente. Aí a gente optou pra dormir aqui. Mas desde que eu ia de casa, a gente não dormia daqui, mano. Dormiu, sim. A gente já dormiu hoje por aqui, né? É, gente. Lá, gente, eu tava até com o meu nariz bem ruim. Só foi chegar que eu melhorei, porque lá tá muita fumaça, né? Bora comer? E agora, gente. Vamos lá comer por aqui, ó. Eita, que o nosso dia já tá amanhecendo assim. Viemos aqui, gente, num riachinho. Aí, gente, amanheceu o dia, a gente tomou café e já viemos pra cá, olha. E a água tá tão gostosinha. Mas é maltinho. Gente, mas ontem... Ela doeu ainda de ontem. Ontem à noite fez um frio tão grande, mas tão grande. E a gente pensou que era só pra cá, porque aqui costuma ser mais frio. Mas eu vi um vídeo da Tia Rain, que ela postou falando que noite passada lá também foi muito frio. A gente relata foi pra tudo pronto. O dia que a gente saiu, foi frio. Esfriou geral, gente. Aí amanheceu o dia, a garrafa d'água que tava no quarto, que a gente dormiu, amanheceu bem geladinha. E aqui não tá muito diferente, não. Pelo menos não precisa botar bem gelado. É, gente, aí, ó. Já amanheceu o nosso dia assim. Vamos restaurar hoje, lavar a moto, né? Já aparecendo aqui, ó. Tirando a cerola. A cerola. Vem, gente, como o suquinho de saque é bom. Tem uma lá em cima, aqui vem a mulherzinha. A gente tira o ar de baixo, né? Mas ela é baixinha aí, ar de cima. Então, tudo de uma, a gente subir aqui na cadeira e tá tirando, ó. Mas dá pelo menos pra um suco. Vamos tirar aqui, daí, pelo menos pra um suco, né? E deixa eu mostrar pra vocês, foi o que eu encontrei por aqui, no pé de laranja. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas olha só onde foi que os passarinhos fizeram um ninho, gente. Bem em cima de uma laranja. E aí, gente, aí deve ter até ovinhos lá, gente. Porque tem até umas peninhas. E, gente, agora vamos finalizar esse vídeo por aqui. A gente optou por hoje ficar um pouco off de celular, né? Relaxar mais a mente aqui no interior. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau!